Olá minha gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus, né? Hoje é sexta, sextou, e eu estou aqui já numa minha tribo, como diz aí o título, né? Na capa. Já estou aqui onde eu moro, em Manaus, na minha casa, no meu lar, no convívio daqueles que também eu amo. Bem, só tenho que agradecer, agradecer a Deus, foram oito dias, né? Passeando, viajando, isso é necessário. Eu em 2021 somente fui em Belém mesmo, já era primeiro de setembro, mas geralmente o meu aniversário eu passo em algum lugar no Brasil. Com isso, eu posso dizer que o único estado do Brasil que eu não conheço é o Rio Grande do Sul. Quanto ao resto, de norte a sul, eu conheço os estados, conheço várias cidades, capitais, e não seria diferente. Graças a Deus, eu estive no Paraná, não conhecia. Fiquei em Curitiba, em Curitiba, num hotel ali que fica frente a uma praça, não vou dizer o nome do hotel, né? Porque eu não ganhei nada, foi tudo pago. E fez uma praça ali, em frente ao lado do Shopping Estação. Ótimo, né? Muito bom. Não teve aqueles percalços que a gente sempre tem, né? Em hotel, isso aí é comum. Às vezes o café da manhã não é aquilo que a gente esperava. Ou troca de toalhas, a gente tem que reclamar às vezes, né? Porque demora às vezes a limpeza, tem que ser diária. Mas tirando isso, tudo bem. Fiquei no lugar muito bem localizado, podia me locomover para onde eu quisesse, porque tem ali o terminal da estação, né? Do Shopping, onde chega a estação ferroviária, né? E foi maravilhoso, gente. Olha, eu amei Curitiba. tem mais um vídeo aí para subir. É, já subi dois, né? Inclusive esse que eu vou mostrar um pouco de Morretes. Eu fiz o passeio de trem até Morretes e depois de Vanta e Antonina. Vim pela estrada da cidade graciosa. Pensa no lugar lindo, maravilhoso, fora de série. E também fui a Joinville. Gostei muito também de Joinville. Apesar, né? Já dizendo de antemão para quem quer morar, é uma cidade cara. Eu achei cara a cidade, né? Já Curitiba não. Principalmente alimentação, não achei cara em Curitiba, né? Não achei cara a parte de alimentação, mas Joinville eu achei cara, né? Mas isso tudo faz parte, né, gente? Faz parte de um pacote quando você viaja. Você só viaja quando você tem condições. Se não tiver, fazer o que, né? E eu agradeço a Deus, porque Deus me deu condições de fazer esta viagem. Também eu quero aqui agradecer em público ao meu amigo Tecs, né? Afiliadex, Reflexões, Portal da Resenha, um YouTube que já está desde 2011 aqui no YouTube, na plataforma, aliás, e nos encontramos, ele muitas das vezes faz edição de vídeos, capas, né? E, gente, ele me recebeu, convidou, né? Para passar um domingo na casa dele. Eu conheci a sua família, sua esposa, maravilhosa, fez um almoço, ó, delicioso, né? Conheci a parte da sua família, sogro, e dizer para vocês que o Decs, apesar das limitações físicas, né, que ele tem, todo mundo sabe aqui, mas uma pessoa que também sabemos que ele não se vitimiza, é uma pessoa, gente, um astral assim, fora de série. A gente se divertiu. Ninguém falou de youtuber, porque não era isso, é fora da plataforma. Foi um domingo maravilhoso, super divertido, com a família. Ele é muito brincalhão, fez até aquele vídeo que vocês já viram aí na plataforma, comigo e a outra colega também, né, que é a Má Oficial. Ela chegou na hora lá de meio-dia, veio de Joinville, que também queria conhecê-lo, e também a mim, né, a gente já se conhece desde antes de eu ter canal, né? E foi um domingo legal, como tem aquele programa, né? Se esse ainda existe também, né? Foi muito bacana. E na segunda, que era o meu aniversário, dia 28 de março, graças a Deus, eu fiz 62 anos, eu fui para Joinville. É perto, né, duas horas, duas horas e meia de ônibus, e lá eu conheci, é, almocei, né, também nos encontramos, eu encontrei com a Má Oficial, porque é a terra dela, nascida e criada em Joinville, Santa Catarina. Eu não conhecia Joinville, eu conhecia Balneário Camboriú, Nova Trento, Brusque, Florianópolis, São José, Tijuca, né, é, passei por Palhoças também, né, mas eu não conheço, não dá para você conhecer tudo, né, gente? E foi muito gostoso. Então, o que eu quero agradecer a esses dois colegas, agradecer a Deus, porque foi uma, uma, posso dizer assim, umas férias maravilhosas, curtas de oito dias, mas foi maravilhoso. É, gente, eu digo para vocês, viajar é muito bom, a gente se sente com a alma lavada, né, abre a nossa mente, diminui muitas vezes, quebramos alguns tabuos, preconceitos, isso é importante para o ser humano. Quando você, se você tem condições, faça, conheci vários amigos meus que passaram a vida inteira sem sair nem mesmo de onde moravam. Muitos por questão de comodidade, porque condições tinham. não é que eu seja rico, não sou rico. Sou rico da graça de Deus, isso eu sou, tá? Então, eu só tenho que agradecer muito a Deus, estou no meu lar, estou na minha casa, eu fui, mas fico a proteção de Deus aqui no meu lar, graças a Deus. E eu, só gratidão, gente, só gratidão. É, o que eu posso dizer mais para vocês? Vem vídeo ainda aí, né, que eu vou mostrar algumas coisas que eu passei, né, que eu passeei. Esse é o meu jeito, quero dizer para vocês, gente, que eu recebi um, quero até agradecer, né, alguns comentários no meu vídeo, em alguns vídeos meus, relacionado a colegas daqui da plataforma. Gente, eu quero dizer para vocês que eu não faço parte de grupo nenhum, eu não faço parte de grupo de crescimento, nem grupo para derrubar ninguém, nada. Eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Eu faço meu trabalho porque eu gosto, já expliquei o motivo de eu estar aqui. Eu até me sinto livre quando não faço parte de grupo nenhum, porque eu vou onde eu quero. Então, eu tenho canais aqui que eu vou, que eu até brinco com a dona do canal ou o dono do canal, né, e sei que essas pessoas também têm alguns seus desafetos, mas isso para mim não tem relevância nenhuma, porque eu, da minha parte, não tenho desafeto com ninguém. Opiniões eu tenho, sim, é um direito que eu tenho. Isso cabe a mim comentar em um vídeo de algum colega. Isso aí faz parte, a gente está aqui na plataforma, a gente tem que reagir, mas não que eu faça vídeos. Se alguém tiver alguma dúvida a meu respeito, é só maratonar o meu canal. Eu falo de canais grandes e quando é interessante, tá? Fora isso, meu canal é de outras coisas, de receita, de reflexão, de bate-papo, né? Eu não faço resenha aqui para estar esculhambando com ninguém, todo mundo sabe disso. Então, dizer para as pessoas, pode ficar despreocupadas, tá? Eu agradeço, né, essa preocupação, mas eu tenho 62 anos, não sou nem uma criança, né? Aqui eu respeito a todos, porque me respeito. Aqueles que eu não dou, que eu não vou no canal, né, ou que eu não dou visu, porque às vezes a gente dá visu, mas não comenta. É questão minha. Isso não quer dizer que eu tenha raiva ou ódio da pessoa, tá, gente? Então é isso, já desejando para vocês uma ótima tarde, uma ótima madrugada, noite, boa noite, eu não sei a hora que vocês vão assistir este vídeo. E um final de semana abençoado, tranquilo, produtivo e, acima de tudo, protegido por Deus. E não esqueçam, gente, isso aqui é uma plataforma de entretenimento, tá? Quem está aqui, cada um tem seus motivos, tá? Cada um tem seus porquês e eu respeito. Respeito é bom, todo mundo gosta. Quem está aqui, quando se comenta alguma coisa, é porque se está aqui é para ser falado. Tenha sabedoria, tenha inteligência de entender quando você vai a um canal e você comenta alguma coisa. Eu ali não estou como dono de canal, eu estou como comentarista, como inscrito. Quem não gostou, problema, e como diz uma colega daqui, que vá se lascar, que morra, que não me interessa. Sua opinião não me interessa, do que você acha do que eu sou, a forma como eu sou, tá? Quem me justifica é Deus, eu não estou aqui para agradar a gregos e troianos, tá? Isso que é importante. Sempre estive aqui, estou há muito tempo aqui, muito antes de ser inscrito. E aqui vou permanecer até quando Deus quiser, você gostando ou não. Então, amigos, um beijo, um abraço, que Deus abençoe, vamos para final de semana, sexto. Tchau. 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 Tchau.